Eu recebi a seguinte pergunta, é normal uma mulher ficar mijando quando ela recebe estímulo no clitóris e na vagina? E aí? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra relacionamento e sexualidade. E respondendo a pergunta, a gente precisa entender exatamente do que você está falando. Seria estar mijando mesmo ou estar ejaculando? Esse é o ponto. Então, se ela está recebendo estímulos num processo de excitação e através dessa excitação começa a haver uma liberação de um líquido, isso provavelmente é uma ejaculação feminina. A ejaculação feminina é muito parecida com a urina, então ao contrário da ejaculação masculina, que é aquele líquido esbranquiçado, pastoso, a ejaculação feminina é totalmente líquida como a urina, porém ela costuma ser esbranquiçada ou incolor e inodora. Não tem aquele cheiro. Apesar que pode seguir misturado com a urina, pois vem da uretra também, a glândula de skinner que vai produzir esse líquido, mas esse líquido vai sair tanto pela glândula de skinner quanto pela uretra, porque a glândula de skinner, ela também é chamada de glândula parauretrais, elas estão ali, né, grudadinhas com a região da uretra, elas se encontram ali na região da uretra, então quando vem o líquido também pela uretra, pode vir junto um pouquinho de urina, tá? E daí se vem um pouquinho de urina, pode de repente vir um pouquinho mais de ameavelado, ou pode vir também com, não inodoro, né, mas vir com algum cheiro característico, isso pode acontecer também, tá? Mas esse evento acontece através de um intenso prazer, um processo de excitação, normalmente acontece junto com o orgasmo, mas pode acontecer mesmo sem o orgasmo, se ela tem um nível de excitação que está muito alto, pode acontecer dela liberar esse líquido sem chegar de fato ao orgasmo, tá? Então, muito provável, como esse líquido é expelido no estímulo do clitóris, né, como foi relatado, e também no estímulo da vagina, muito provável que seja uma ejaculação feminina, tá? Então, é legal ter esse conhecimento, porque muitas pessoas acham que, às vezes até a pessoa, né, que está, acha que está fazendo xixi, e na verdade é uma ejaculação, que é um fenômeno que acontece, porém, como a maioria das mulheres nem o orgasmo alcança uma experiência tradicional, quiçá, né, há a experiência da ejaculação muito menor. Já no tantra, a gente consegue aumentar, incrivelmente, o número das mulheres que alcançam o orgasmo, e a ejaculação também é um fenômeno que acontece com maior frequência, devido ao nível de prazer que é mais intenso, então começa a ter as contrações, e daí, com isso, vai acontecer a liberação do líquido que é produzido na glândula de skinning, ok? É isso! Se você quiser aprender técnica de massagem tântrica, para levar a sua parceira a um intenso nível de prazer, ou mesmo para alto toque, para masturbação, tem o meu curso online de tantra, onde eu ensino tudo, massagem tântrica para homens, massagem tântrica para mulheres, sexo tântrico, eu vou deixar o link do meu curso online de tantra, ó, aqui abaixo, na descrição do vídeo, e se você tiver qualquer dúvida sobre tantra, relacionamento, sexualidade, ó, deixa aqui abaixo nos comentários, que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão, e se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo, gratidão e até mais!